Fala torcida, palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, é aqui onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante e se inscreva no canal. E quem quiser já virar apoiador no dia de hoje para a próxima camisa no final deste mês, já pode porque o sorteio da camisa do mês de junho foi agorinha lá no Instagram do Verdão Campeão 99, meus amigos palmeirense. E o nome do ganhador foi, coloca aí na produção, Elis Nogueira. Parabéns meu amigo palmeirense, muito obrigado por acreditar sempre aqui no canal Verdão Campeão. para toda a galera que apoiou o canal, que ajudou aí nesta fase complicada. Ainda estamos precisando aí do seu apoio, da sua ajuda aí, porque o strike lá, a punição lá sem a monetização vai até dia 25 de agosto. Então, Elis Rodrigues, você é o ganhador, parabéns aí. Entre em contato aí no WhatsApp do canal para a gente poder aí pegar os seus dados e enviar essa camisa para você, meu amigo Elis Nogueira. E o outro sorteio da camisa da construtora CPF Pais e Filhos será amanhã, meus amigos palmeirense. Então, no mesmo horário, amanhã eu venho aqui para falar o nome do ganhador do outro torcedor aqui inscrito no canal, que seguiu aí a construtora CPF Pais e Filhos. Então, Elis Nogueira, parabéns e muito obrigado aí em acreditar aqui no canal Verdão Campeão e para toda a galera. Elis Nogueira, inscrito de bastante sorte, hein? Ele foi um ou foi três nomes na lista e o cara ganhou aí de muitos torcedores que, para você ter noção aí, teve cara com mais de vinte nomes, catorze, sete, oito, nove e quem ganhou foi você, Elis Nogueira. Grande abraço aí, tamo junto e é nóis. Então, galera palmeirense, notícia importante aí sobre Gabigol no Palmeiras, rapaz. Gabigol não pode pintar no Palmeiras? Realmente aí o Palmeiras está interessado, meus amigos palmeirense. Palmeiras procura o Flamengo para tentar a contratação imediata de Gabigol. O Palmeiras está disposto a oferecer algo bem menor do que os valores citados acima para contratar o jogador já nesta janela, meus amigos palmeirense. Se liga nessa informação bombástica sobre o salário, o que soube, não é o que estão divulgando. O Palmeiras tem um limite de teto e ele entraria nesse teto abaixo do que recebe no Flamengo e de tal proposta do Cruzeiro e do Santos. Em compensação, receberia aí bônus por algumas metas, gols, minutagem, convocação para CBF, artilheiro de competições, entre outros. Além do jogador ficar sempre em evidência em grandes competições. Libertadores, Brasileirão Série A, Copa do Brasil e o Super Mundial. A partir aí, no caso de ontem, ele já pode aí assinar um pré-contrato. E o Palmeiras vai oficializar nos próximos dias essa proposta. A ideia é dele estar no BID no dia 10 agora, meus amigos palmeirense. Sobre a compensação ao Flamengo, caso ele não consiga uma rescisão amigável, o Palmeiras estuda duas opções. A primeira, deixar uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Se não me engano, o time do Flamengo tem 90% dos direitos econômicos do jogador. Pensando numa venda futura para o Marábia, MLS e outros mercados até o Nacional. A segunda opção, o pagamento parcelado. Claro que não será 70 milhões de reais que o Flamengo quer. Quem seria o louco de pagar 70 milhões de reais para o Flamengo neste exato momento? Que no caso, ontem, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e ir para qualquer equipe no final do ano de graça, meus amigos palmeirense. Então o Flamengo está de sacanagem querendo aí cobrar 70 milhões de reais, meus amigos palmeirense. Então, o que o time carioca quer é 70 milhões de reais. Sobre o julgamento do DOPE, o Palmeiras já prepara juridicamente aí essa situação. É bem isso que está acontecendo, meus amigos palmeirense. E o Gabigol pode ser novo reforço do Palmeiras já nesta janela de transferência, meus amigos palmeirense. E aí, é para animar o torcedor palmeirense? Será que o cara vem mesmo? Coloca aí a sua opinião, meus amigos palmeirense. E outra grande notícia, Abel vai se naturalizar brasileiro. Inclusive, hoje ele esteve na Polícia Federal, ali na Água Branca, com toda essa documentação, meus amigos palmeirense. Rapaz, Abel já é palmeirense. Maravilhoso pra caramba. E o cara vai se naturalizar brasileiro? É uma grande notícia ou não é, meus amigos palmeirense. Mais uma grande notícia. O treino de hoje marcou a primeira atividade de Felipe Anderson com o elenco. O meio atacante chega ao Verdão após 11 temporadas na Europa. Felipe participou das atividades técnicas comandadas pela comissão de Abel Ferreira no gramado. Meus amigos palmeirense, o jogador aí já está se preparando, porque dia 10 ele já pode jogar. Meus amigos palmeirense, vamos se animar que as coisas vão melhorar ainda mais. E quinta-feira tem o nosso grandioso Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E se tudo der certo, o Palmeiras pode assumir a ponta da tabela nesta quinta-feira. Vitória do Palmeiras e o empate ou derrota do Flamengo, o Palmeiras assume a ponta, a liderança, meus amigos palmeirense. Deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis. E já pode aí começar a apoiar o canal Verdão Campeão para o sorteio do final deste mês. Meus amigos palmeirense, ajuda, o apoio, a gente tá precisando ainda muito da ajuda de vocês, meus amigos palmeirense. Grande abraço, tamo junto, fica com Deus e chupa a gambazada, meu freguês eterno. Tamo junto e é nóis.